Agora é hora dele, Cacau Menezes, o nosso Balanço Geral. Se tu diz... E aí, Cacauzão? Se tu diz, tá dizido. Né? Assina embaixo. É muito imposto, Cacau, contigo. Andando de moto, Polito. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados. Rafael Polito aqui, com quem bati um papo hoje pela manhã na Rádio Jovem Pan. Audiência enorme e qualificada. João Paulo Messer, no Sul Maravilha, informando de lá, no ND+, hoje, que o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, vai jogar duro com funcionários públicos que não querem tomar a vacina, ameaçando até demití-los. E boa tarde a todos os colegas de trabalho e de vida, vacinados ou não. Pode crer, amizade. Parece que o astro rei, o sol, resolveu mesmo dar o ar da sua graça. E agora, chegou forte. Enfim, a primavera que esperávamos. Isso é bom, muito bom, inclusive para a saúde física e mental. Bom também para estacionar e dar uma volta na tranquilidade do miolo da cidade. Bom para sair de casa, tirar o mofo, deslumbrar dezembro, natal. Abraços, presentes. Verão chegando, rapaze. E notícia do Altair Magagnin, de ontem no ND+, põe na tela, amarelo. Deputado que destina emenda para obras em Santa Catarina, pode ter nome na placa garantido por lei. Para Márcio Machado, autor da matéria, o objetivo é reconhecer o trabalho desenvolvido pelos deputados estaduais na representação dos interesses da população de Santa Catarina. Ah, tá. Então tá. Deveria sim ter a menção de agradecimento ao contribuinte catarinense por ter pago por mais esta obra. Fazer caridade com chapéu, melhor dizendo, dinheiro alheio do povo, é muito fácil. Assim como no Rock'n'Rio, que vendeu mais de meio milhão de ingressos em poucas horas no primeiro dia, um ano antes, o fenômeno volta a acontecer no Rio de Janeiro. O primeiro dia de venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Carnaval do Rio de 2022, bateu recorde. Prefeitura anunciou 40 dias de carnaval a partir de janeiro do próximo ano. É que ninguém aguenta mais ficar em casa consumindo tragédia e fantasia. O povo tá pronto para continuar a sua vida e ao vivo, onde, como e com quem gosta. Eventos de verão estão tendo procura em massa dos brasileiros. Aqui também, graças a Deus. O jogo do Ajax na semana passada em Amsterdã. Casa cheia e festa como sempre. Põe na tela amarelo. Bom, na ressacada sexta-feira, a torcida do Havaí também fez festa, antes, durante e depois do jogo, com vitória de 1x0 sobre o Cruzeiro de Belo Horizonte, mais um passo importante rumo à Série A em 2022. O Havaí subindo e o Grêmio de Porto Alegre descendo. Time gaúcho já com outro treinador, caiu o Filipão, perdeu ontem de 2x0 para o Atlético Goianiense. E com direito a... Olé! Nosso telespectador João Ernesto Coque, morador aqui do Rio Vermelho, foi visitar um ex-professor, o Hernandes, da primeira série do primário, em 1970, em Ipira, Santa Catarina, e que estava fazendo 81 anos de idade e hoje residindo em Anitápolis. O João Coque trouxe para dividir conosco imagens do que Anitápolis tem de mais bonito. A cachoeira que foi a primeira usina de luz no município. Muito bonita mesmo. Põe na tela amarelo. Muito bonita mesmo. Linda, aliás. E pela primeira vez uma mulher, Solange Bach, é prefeita em Anitápolis. Isso quer dizer que as águas vão continuar rolando. Terra das cachoeiras. Toda semana tem pedal do Grupo Floripa Bike Club, geralmente com saída do trapiche da Beira Mar Norte, onde o pessoal se encontra. Às vezes os peladeiros, os pedaleiros, digo, não confundir com peladeiros do futebol, vão até a igreja de Santo Antônio de Lisboa, laticínios do holandês, subida do Morro da Cruz, Morro da Lagoa, e aí são informados sempre nos grupos de WhatsApp o nível do pedal. Se é para iniciantes ou nível mais avançado, e se é um ritmo mais tranquilo ou acelerado. Mas ninguém fica para trás. O grupo é muito unido. Na sexta-feira passada, saíram do trapiche da Beira Mar Norte e foram até o Floripa Airport, homenagem ao Outubro Rosa, prestigiando as mulheres que bateram o recorde de número de bikes. Segundo o Renato Batistotti, metade era mulheres que não estão em casa e se na rua, ou melhor, nas atividades de igual para igual com os homens e pedalando muito. E no próximo final de semana vai rolar o Floripa Foil Festival 2021. O Indy, Kate e o Wing dividem a raia de Jurerê Internacional. Oi pessoal, sou o Alessandro Aldino aqui de Floripa. Estou convidando vocês a participarem do evento Floripa Foil Festival, que vai acontecer no dia 30 de outubro, a 12 de novembro, na praia de Jurerê Internacional. Bora lá prestigiar esse belo evento. Já começaram os preparativos e a contagem regressiva para o início do evento náutico, que acontecerá entre os dias 30 agora deste mês, a 2 de novembro, em Jurerê Internacional. Homens e mulheres vão literalmente voar sobre as águas na segunda edição do Floripa Foil Festival. Que deve reunir aproximadamente 100 velejadores. E as disputas na raia de Jurerê Internacional poderão ser acompanhadas pelo público na praia, em frente ao Jurerê Beach Vila de Hotel, o hotel oficial do evento. O Foil é o futuro da vela, é a modernidade. E esse Floripa Foil aí do final de semana é um festival de vela moderno para os praticantes velejarem e curtir a praia e confraternizar. Destaca o Daniel, o homem da luz, meu amigo velejador e organizador do evento. Projeto da futura Marina de Itapema, aqui ao lado de Balneário Camburiú. Foi na tela amarelo. Agora então vamos ver em quanto tempo eles vão realizar esse empreendimento lá em Itapema e comparar com a nossa aqui na Avenida Beira Mar Norte. Governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, o educado João Dória, estava numa festa com imigrantes japoneses, não dando uma entrevista, mas gravando uma selfie para alguém que estava lá no Japão. E de repente uma pergunta que não teve fim. Foi na tela amarelo. Olha pessoal, vocês que estão no Japão, um país que eu amo muito, eu estive três vezes no Japão e a comunidade brasileira é muito querida no Japão. Aliás, a maior nação fora do Japão, onde nós temos os oriundos do Japão, é o Brasil e é São Paulo. Aqui é a extensão do Japão. Vocês que estão aí, o meu abraço, o meu beijo. Em 2022 temos eleições, minha gente, eleições presidenciais. Lembrem disso, em outubro, vote corretamente nas eleições presidenciais do Brasil. Em outubro de 2022. Um beijo para vocês. Agora vem a pergunta, governador. A única pergunta. Me mandaram lá do Japão, tá? Senhor governador, o senhor traiu o seu padrinho político, Geraldo Alckmin. Quando resolveu... Ah, me perguntaram. Desculpa. O presidente Jair Bolsonaro, lá mesmo, no interior de São Paulo, mandou uma repórter da Globo calar a boca porque queria falar e a pergunta dela não tinha nada a ver com aquele momento. Como o João Dória, que acabamos de mostrar aí, né? Dória foi mais longe. Usou a boca e as mãos para calar o que lá do Japão eles queriam saber. Repercussão na grande mídia? Nenhuma. Ah, claro. Dória não é o Bolsonaro. Até amanhã.